Hum, sorvete de morango Bom dia, Carlos Cérebro, o que temos para esquecer hoje? Bom dia, Carlos Memória, tem que esquecer que... Que isso? Oh, não É um CCC CCC? Carlos Congelamento Cerebral Bom dia, rapaziada Bora ser a cabeça Frio Frio Cuidado, Carlos Memória Carlos Neurônio Carlos Preguiça que acha que é TDAH É o Zé Loo É o Zé Loo É o Zé da Shopee Aqui estou eu Pra te resfriar Não, não Agora você pode descongelar Estamos salvos Pronto, pronto Passou É zoeira, é zoeira Não